Agitados pelos ventos, imensos corredores verdes de erva mate se perdem de vista na profundidade da paisagem. A exuberância dos ervais se sobressai nos campos. No Brasil, a cultura tem uma área de ocorrência natural que abrange 540 mil quilômetros quadrados. Geralmente é encontrada em regiões onde predominam os climas subtropical e temperado, com médias de precipitação pluviométrica entre 1.500 e 2.000 milímetros anuais, com altitudes que variam entre 500 e 1.500 metros acima do nível do mar, de acordo com dados da Embrapa Florestas. A planta é nativa dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e do Paraguai da Argentina, e tem sido estudada nos últimos anos por este homem. Moisés Centenaro é pesquisador da UEMIS, Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Ele é um dos entusiastas do cultivo para a melhoria da renda entre pequenos agricultores indígenas. A erva mate já tem estudos comprovados, inclusive estudos internacionais, que mostram que ela tem mais de 190 princípios ativos. Eu vejo que realmente possibilita com que eles tenham um grande avanço, melhoria de qualidade de vida, melhoria também até das condições necessárias para a sobrevivência hoje, que a gente sabe como é que essas pessoas estão hoje. E a erva mate é uma alternativa aí muito eficiente para isso. E várias iniciativas têm sido desenvolvidas para agregar ainda mais valor à erva mate, considerada um verdadeiro ouro verde. Existe um grande potencial da erva mate ser usada, tanto na alimentação humana, como também na nutrição de animal. Já existe estudo da USP, com a Universidade de Copenhague, que desenvolveram a inserção da erva mate na ração para confinamentos de bovinos e tem apresentado resultados bem significativos. Nas rações de frango também tem apresentado resultados bastante inovadores. Nesta área experimental da Embrapa Agropecuária Oeste, em Dourados, estão sendo cultivadas diversas espécies de erva mate. As plantas vieram do sul do Brasil, onde estão localizadas as principais regiões produtoras do país. Foram plantadas 40 matrizes em junho de 2016. A pesquisa que é feita entre as unidades da Embrapa Agropecuária Oeste e Embrapa Floresta busca identificar qual a variedade mais adequada para o clima do Mato Grosso do Sul. A pesquisa com a erva mate faz parte de uma busca da Embrapa por uma cultura que possa ser inserida principalmente entre pequenos agricultores. A pesquisadora Enidobock conta que um grande potencial foi identificado nessas plantas, já que, por ser uma espécie de sombra, pode ser utilizada em consorciamento com outras cultivares. E aqui no Mato Grosso do Sul, nós temos uma característica diferenciada da região sul do país, onde ela é normalmente cultivada. Nós temos um clima mais agressivo, tanto com um pouquinho mais de déficit hídrico, principalmente na época de inverno, como uma insolação muito forte também. Então, a erva mate daqui tem uma característica um pouco diferenciada das outras regiões do país, tanto que é uma erva mate mais forte, mais adaptada para o tereré. Apesar de a erva mate ser nativa no Mato Grosso do Sul, a pesquisadora estima que o MS não produza nem 0,2% do consumo nacional. Dados do Sindicato das Empresas Produtoras de Erva Mate, de MS, apontam que atualmente o Estado produza menos de 20% do próprio consumo. Mesmo com a produção tão baixa, o MS se mantém como um grande consumidor de tereré e de chimarrão. Esse é um projeto em conjunto com a Embrapa Florestas. Nós estamos aqui com mais de 40 matrizes de erva mate, trazidas de diversas regiões do país, Canaá, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, buscando aquela que melhor se adapte aqui às condições do nosso Estado, tanto na questão de produtividade, como na questão também de produção dos compostos enólicos e a cafeína. As variedades produzidas no Mato Grosso do Sul também integram a pesquisa desenvolvida na Embrapa Agropecuária Oeste e poderão ser usadas para analisar o potencial produtivo de cada matriz estudada no experimento. Nós estamos também fazendo essas coletas aqui no Estado, também com vistas a trazer material nosso, adaptado às nossas condições, e fazer o estudo comparativo com essas outras matrizes trazidas de outras regiões do país. O experimento é conduzido para estimular a erva mate a produzir uma maior quantidade de folhas. A partir do quinto ou do sexto ano, a produção das matrizes do projeto será avaliada em escala comercial. Até o quinto ano, nós fazemos somente as podas para a formação da planta. Dentro desse projeto também, nós temos aqui o objetivo de aprimorar as práticas que são feitas aqui no Estado. Nós estamos planejando promoção de cursos para os hervateiros da região, para que eles aprimorem o manejo do cultivo e assim consigam também obter maiores rentabilidades na sua produção. E amanhã, na segunda reportagem da série Erva Mate do Chimarrão ao Tereré, vamos conhecer iniciativas que estão sendo desenvolvidas para resgatar a cultura hervateira entre os indígenas e gerar trabalho e renda nas aldeias de Mato Grosso do Sul. E amanhã, na segunda reportagem da série Erva Mate do Chimarrão ao Tereré,